Oi gente, então eu tô aqui pra avisar que eu tive vários problemas com a gravação e a edição de Virgem Depois dos Trinta E não saiu um vídeo como eu estava esperando, em alguns momentos eu não consegui me expressar direito Eu vim aqui então fazer alguns adendos ao longo do vídeo Começando com esse logo no início, que é... que eu vou fazer algumas correções ao longo do vídeo E avisar também que o Virgem Depois dos Trinta é um mangá que tem gatilho emocional pra suicídio e automutilação Então se você é sensível a esses temas, reconsidere, leia o mangá E o terceiro aviso, antes de vocês poderem assistir o vídeo, é que agora vocês podem adquirir o Virgem Depois dos Trinta E outros livros que vocês estejam interessados, através do link da descrição Se você compra através desse link, você vai estar ajudando o canal Então caso você se interesse por Virgem Depois dos Trinta, caso você ainda não conheça Por favor, considere adquiri-lo através do link que eu vou deixar aqui na descrição, certo? Então vamos lá Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Eduarda e hoje a gente vai falar sobre Virgem Depois dos Trinta Eu sei, tinha bastante gente esperando por esse mangázinho, desde que eu mostrei ele no vídeo de Book Hall Vocês comentaram, ah, eu quero um vídeo sobre Virgem Depois dos Trinta E aqui estamos pra falar sobre este soco no estômago em formato de mangá Virgem Depois dos Trinta é um lançamento, que já não é tão recente assim, do Pipoca e Nankin Esse aqui foi o primeiro mangá deles que eu tive a oportunidade de ler E eu devo dizer que acho que eu não poderia ter começado melhor Aqui o autor responsável pelo texto se chama Atsuhiko Nakamura E a história de vida dele vai ser fundamental pro nascimento desse mangá Mas eu vou falar sobre isso depois Então aqui o autor vai juntar oito casos de virgens de meia-idade E vai então expor a situação de vida deles E eles vão funcionar meio que como representações de grupos sociais Que estão sujeitos a desenvolver esse quadro de virgindade na meia-idade O formato aqui é mangá, obviamente, mas todos os dados que são aqui apresentados Foram obtidos através de entrevistas com os próprios virgens de meia-idade Então aqui você vai ter os nomes deles trocados por nomes fictícios Mas as histórias são todas de pessoas reais E através disso então que os autores vão explorar essas oito personalidades dessas pessoas Pra expor então um problema social que, diga-se de passagem, não é exclusividade do Japão Então, nesse momento eu utilizei um termo que é problema social Mas eu não tenho certeza se ele é correto ou se ele acaba sendo pejorativo nesse sentido que eu utilizei Só que quando eu falei problema social se referindo aos virgens de meia-idade Eu quis dizer que eles aparecem como um efeito de acontecimentos cascatas Esses acontecimentos ocorrem na sociedade Então eles seriam meio que fruto da sociedade Não exclusivamente da sociedade Mas parte da culpa da existência dos virgens de meia-idade seria da sociedade É isso que eu quis dizer Mas realmente eu não tenho certeza se o termo problema social seria errado ou pejorativo nesse sentido O primeiro caso que vai aparecer aqui pra nós então vai ser o cuidador de idosos E acho que é um dos mais interessantes assim E ele também vai ser o começo de tudo Não só do mangá, mas o começo da pesquisa do Nakamura pra escrever esse texto aqui No final do mangá aqui você tem um pouquinho da história dele Sobre como nasceu o documentário, o mangá documentário E ele conta que estava sem ideias, estava desesperado E ele inclusive trabalhou como cuidador de idosos E foi aí que ele teve o primeiro contato com um virgem de meia-idade Ele mostra como esse grupo de homens acaba prejudicando todo o ambiente de trabalho Por conta do seu psicológico Que também tem influência direta na sua condição de virgem de meia-idade Então é a partir disso que tudo começou É nesse primeiro caso que inclusive é um pouco mais comprido que os outros Você vai vendo que tem características que convergem com todos os oito homens mostrados aqui E nesse primeiro caso ainda do cuidador de idosos O autor ele deixa claro que os virgens de meia-idade são quase um problema social Porque como eles têm um perfil que impede que eles trabalhem bem em equipe Não permite que eles mantenham um bom ambiente de trabalho por conta da sua personalidade Por conta de baixa autoestima, por conta de estresse, explosões de raiva Eles acabam não conseguindo um bom emprego que pague bem E eles acabam sendo escoados para esse setor de cuidadoria de idosos O que é uma coisa muito interessante se você parar para pensar Porque a própria sociedade jogando para o escanteio e colocando todos os virgens de meia-idade Ou não, a maioria dos virgens de meia-idade Em um lugar só, em um setor da sociedade só E deixa eles isolados lá O que eu interpretei pelo menos dessa parte é uma coisa que eu achei muito interessante Obviamente, pelo menos eu acho, que não é algo feito conscientemente É uma coisa de causa e consequência Porque vários virgens de meia-idade acabam não indo para a faculdade Acabam não pegando uma especialização mais profunda em alguma área de conhecimento Para de fato conseguir um emprego melhor Então eles acabam sendo escanteados para empregos mais simples Que não precisa ter uma graduação ou uma pós-graduação para trabalhar No caso da cuidadoria de idosos, você faz um curso que, diga-se de passagem, é gratuito Oferecido pelo governo Porque o Japão é um país que tem uma população idosa muito grande E que só cresce a cada ano Então eles realmente precisam de pessoas nessa área para cuidar de idosos Bom, é uma área muito fácil de você conseguir emprego É uma área que necessita de gente É comum que atraiam essas pessoas escanteadas pela sociedade, colocadas de lado Então, gente, nesse momento em que eu estou falando sobre o cuidador de idosos Eu acabei deixando em clícito que todos os virgens de minha idade acabam indo para esse setor de cuidadoria Mas não é assim No próprio mangá você vai ter casos de virgens de minha idade com ensino superior Que tem um trabalho bom, que paga muito bem Mas eles são virgens de minha idade O que eu estava querendo dizer aqui é que a maioria dos virgens de minha idade De acordo com o autor Acabam indo para esse setor da sociedade justamente por conta de todo um perfil socioeconômico Que abarca esses virgens de minha idade Mas é óbvio que existem exceções Como o próprio mangá mostra, existem sim virgens de minha idade em ótimos empregos Que pagam extremamente bem, que vão para a faculdade, que estudam Que se formam no colégio com notas altíssimas Mas continuam virgens E foi a partir disso, então, que a história do nosso autor começa Depois do caso do cuidador de idosos, você vai ter outros sete casos Cada um mais interessante que o outro Você vai ter aqui o caso do ator pornô Que eu não quero falar o que acontece, evidentemente Mas, gente, é um caso muito triste Sério, é um caso muito, muito triste Que você lê e você fica Coitado desse cara, sério Fiquei com muita pena Nossa senhora Você vai ter aqui também o caso que mais me chamou a atenção nesse mangá Que é o caso dos otakus e os fãs de idol Grupos de idols femininos, evidentemente São situações muito tristes Porque a maioria dessas pessoas, ela simplesmente se isola do mundo Eles não falam com ninguém Eles arrumam um emprego em que eles não precisem ter muito contato com outras pessoas E um emprego que pague o suficientemente bem para que eles consigam alimentar esses vícios Que é consumir anime e mangá E nos shows das idols que eles gostam A vida deles é basicamente isso Eles ficam o dia inteiro, enquanto eles não estão trabalhando e dormindo Consumindo os produtos que deixam eles felizes Assim, os dois casos que eles mostram aqui Eu fiquei chocada As pessoas basicamente vivem num mundo da fantasia Que vai blindar eles contra a realidade Porque eles simplesmente preferem se refugiar nesse mundo de idols Nesse mundo de animes e mangás Do que se relacionar com pessoas Ir atrás de um emprego melhor Do que viver algumas experiências Do que viajar Óbvio que eu não estou dizendo que todas as pessoas têm que fazer isso Mas esses casos que foram mostrados aqui Do otaku e do fã de idols Eles vivem para aquilo lá Não existe outra razão de vida para eles E o mais triste ainda É que eles falam Eu sei que eu sou assim Eu sei que eu tenho um problema Mas eu escolho ficar aqui Nesse mundo da fantasia Em que eu fico protegido Em que eu estou feliz Porque é melhor do que encarar a realidade Que eu sou um lixo fracassado Basicamente é isso que um deles fala Nessa parte aqui Eu fui tomada pela emoção E não foi exatamente isso que eles falaram Fui eu falando Eu estava já um pouco irritada Com alguns casos Que eu estava lendo aqui no mangá Basicamente foi isso que o Virgem de Meia Idade falou No fim da entrevista Montoyama falou um pouco sobre o que pensa de seu futuro Futuro incerto? Falta de perspectiva? Acho que eu não quero pensar muito sobre isso Na verdade nunca sonhei com o futuro Desde criança Eu não tenho estrutura psicológica para pensar nessas coisas não Tento fugir do assunto mesmo Não tenho nem conhecidos aqui em Tóquio Muito menos amigos Se eu começar a pensar demais Vou entrar em desespero E parar de viver Prefiro ignorar esses pensamentos Mas eu não me sinto inseguro Sabia? Deve ser porque eu não me importo De ter que viver na rua Caso seja preciso Se for para me forçar A fazer o que não quero Prefiro virar sem teto Eu nunca gostei de mim mesmo Sempre senti inveja De quem vive por aí Alegre e contente Mas até de invejar Já cansei Conformismo talvez Desisti de tudo Logo no meu primeiro ano Vivendo na cidade grande Vim para Tóquio crente de que ia encontrar alguma coisa Mas não achei nada Até me cadastrei em redes sociais Como o Mixi E participei de encontros na vida real Na esperança de que pudesse acontecer alguma coisa Se interagisse com as pessoas Mas nada A verdade é que já perdi as esperanças em mim mesmo Montoyama trabalha dia sim, dia não Saindo do serviço Ele volta para o seu minúsculo cubículo Onde passa o tempo assistindo animes E sua vida se resume a isso Já há anos Você pode ver que é um pouco parecido com o que eu disse no vídeo Não com o mesmo tom Evidentemente Porque o meu tom ali era de raiva E o tom do moço E do mangaka É de tristeza De pesar De pena Foi quase a mesma coisa Depois que eu estava editando o vídeo Eu achei isso meio pesado O que eu falei, sabe Existe uma parcela de culpa na sociedade Mas existe também uma parcela de culpa no próprio indivíduo Eu pelo menos acredito nisso Claro que a responsabilidade não é exclusivamente dele Mas foi mais ou menos essa linha de pensamento que me fez ser um pouquinho mais agressiva Nesse momento do vídeo Então peço desculpas E nesse momento eu fiquei Meu Deus do céu A pessoa tem consciência do estado em que ela está Ela não fala com a família Ela não tem amigos Ela não tem círculo social O máximo que ela deve ter de círculo social É pela internet Para falar com outras pessoas Que estão na mesma condição que ela está E o resto da vida dela é um trabalho Para conseguir dinheiro Para alimentar o mundo da fantasia em que ela vive Veja bem esse mundo da fantasia Que protege esses virgens de minha idade muitas vezes Não vai ser exclusivo de fãs de anime e mangá e de idols Obviamente você vai ter também casos de homens com educação superior Com emprego estável Mas que eles são virgens de minha idade E eles preferem ficar fantasiando com mulheres Do que de fato é fazer sexo Tem um caso aqui de um moço que ele fala Eu já me imaginei tantas vezes fazendo sexo com uma mulher Que eu não me considero mais virgem É importante ressaltar que uma coisa que se observa bastante Nesses casos de virgindade na minha idade É que os homens acabam se alimentando de fantasias Muitas vezes eles exibem comportamentos extremamente misóginos Em relação às mulheres No sentido de, por exemplo O homem otaku Ele está acostumado a ver meninas dos animes E quando ele tem contato com uma mulher de verdade Ele fica Essa mulher tem poros Essa mulher tem pelos Eu não quero essa mulher Eu prefiro a minha menina do anime Que ela é perfeita E ela é fofa E é kawaii E ela vai ficar naquela idade pra sempre E essa mulher aqui vai ficar velha Vai ficar flácida E ela vai ficar com cabelo branco E isso leva pra outra questão Que os virgens de meia idade Eles acabam querendo perder a sua virgindade Porque, diga-se de passagem Eles fantasiam bastante com mulheres Mas eles ainda sonham em perder a virgindade De alguma forma, de alguma maneira Eles esperam encontrar a mulher ideal O anjo salvador da vida deles Eles querem perder a virgindade com uma mulher também virgem Por vários motivos O que mais me saltou aos olhos É que eles não querem ser comparados Com outros namorados, amantes, sei lá Que a mulher já tenha tido na vida Eles não querem ser comparados a outros homens No quesito sexo Isso se deve muito A baixa autoestima desses virgens de meia idade Eles também acham que uma mulher Tem que ser virgem pra ficar com eles Porque se a mulher já perdeu a virgindade Quer dizer que ela não é mulher de verdade Muitas vezes E essa necessidade de perder a virgindade Com uma mulher também virgem Acaba alimentando uma outra questão social do Japão Que é muito séria Que é a sexualização infantil Porque a virgindade está associada a mulheres jovens Então quanto mais jovem Mais probabilidade de ser virgem E é isso que esses virgens de meia idade procuram O que acaba levando a um comportamento pedófilo As famosas lolicons, não é mesmo? É um problema muito sério Porque eles acham que é normal Eles querem uma mulher virgem Mas eles pensam Não, eu quero uma mulher virgem e jovem Porque tem mais probabilidade dela ser realmente virgem Pedofilia é crime E apologia a pedofilia também é crime Se eu não estou enganada Não existe meio termo Por favor, não vamos relativizar pedofilia E bom, existem outros casos aqui Eu não quero falar sobre todos eles pra vocês Até porque se você pegar pra ler o mangá É bom que você tenha alguma surpresa e tal E eu duvido que você não tenha nenhuma surpresa Mas enfim, mesmo se eu falasse pra vocês aqui Todos os oito casos Você ainda teria surpresas Porque é uma situação muito surreal Como a cabeça desses homens funciona Você tem aqui na jacket escrito No Japão, um em cada quatro homens solteiros Acima dos 30 anos de idade Nunca teve relações sexuais O que representa mais de dois milhões de virgens Gente, é muito virgem de meia idade Sério, é muito virgem de meia idade Porém, não acho que seja um problema exclusivo do Japão Eu fui pesquisar algumas coisas Depois que eu terminei de ler o mangá documentário Aparentemente é um problema que atinge Essa geração mais recente A geração... Pegou o nome da geração pós-geração Z Os millennials Atinge os millennials em geral As pessoas estão se relacionando cada vez menos Consequentemente, estão fazendo menos sexo E isso é algo observável por diversos fatores A presença das redes sociais Ela acaba suprimindo a interação física muitas vezes E as pessoas chegam à conclusão que elas não precisam se relacionar além das redes sociais Nesse comentário aqui sobre a tecnologia restringindo o contato social físico entre as pessoas Eu acabei perdendo o arquivo Deu um baita problemão Então eu vou comentar aqui agora com vocês Mais ou menos o que eu já tinha falado na parte que eu perdi Basicamente eu falei e dei exemplos de algumas tecnologias que eu pesquisei sobre Que estariam então substituindo o sexo Que iria desde o pornô, que você pode pesquisar na internet e encontrar Até óculos de realidade virtual E aquelas bonecas... Como é que é? Real dolls Que estão sendo modernizadas Pra você poder conectar elas na internet E fazer o que você gosta de fazer com a real doll E como a tecnologia mudou a nossa forma de se relacionar literalmente As pessoas acham que só porque existe essa quantidade massiva de redes sociais E vários aplicativos de encontros Parece que a atual geração tem uma vida sexual muito ativa Mas na verdade é bem o contrário Eu vou deixar links pra vocês aqui embaixo Que comentam sobre como a atual geração é a que faz menos sexo desde 1920 Desde a geração de 1920 É um assunto extenso, é um assunto complexo E eu sugiro que você dê uma olhada nos links que eu vou deixar na descrição A arte do mangá é meio que uma caricatura, digamos Não chega a ser uma caricatura Mas o artista do mangá Ele parece que fez questão de desenhar esses homens Como não sendo atraentes Com exceção de um moço que eu achei ele bonito De forma a mostrar que Ao mesmo tempo que ele está criticando esses homens de meia idade Ele também sente pena dessas pessoas Porque é uma condição muito triste, gente Nesse momento eu uso o termo condição Que eu também não sei se é certo usar Porque condição parece que eu estou falando de uma doença E virgindade não é uma doença, certo? Mas quando eu falo condição Eu estava querendo abarcar toda a questão psicológica e emocional Desses virgens de meia idade Que eles são completamente quebrados, completamente inseguros E é justamente isso que ao longo da leitura acaba se destacando bastante Por isso que eu usei condição Mas quando eu estava falando eu não vi que era um termo Que não é muito legal de usar Porque virgindade não é doença Veja bem, isso é completamente diferente de assexualidade Quando você é assexual Você não sente necessidade de fazer sexo Enquanto isso os virgens de meia idade foram privados Tanto por fatores externos Quanto por fatores internos Do sexo Então é muito diferente E diga-se de passagem A assexualidade é um assunto muito complexo Eu achei um link sobre isso Eu vou deixar aqui na descrição É uma reportagem do El País Que explica mais ou menos como é que funciona essa questão da assexualidade Que é uma coisa bem mais complexa Do que as pessoas imaginam Também vou deixar outro link Também do El País Que vai falar sobre a virgindade na meia idade Mais um link de uma entrevista com um virgem de 40 anos No caso de um moço real Que com 40 anos nunca teve uma relação sexual E é uma entrevista bem interessante Assim ele conta dos pontos de vista dele O que ele acha Para quem ele conta Como é que ele se sente em relação a isso É interessante você dar uma pesquisada Mesmo se você já leu o virgem depois dos 30 Outra coisa importante de ressaltar Que o virgem depois dos 30 Vai levar em consideração o sexo heterossexual Desgênero entre um homem e uma mulher E que tem que ter penetração Eu não gostei dos meus comentários finais Porque eu já estava gravando a resenha de virgem depois dos 30 Já fazia um tempo Eu estava cansada E aí eu vou repetir para vocês Mais ou menos o que eu falei no arquivo Que é uma leitura muito triste Muito pesada Mas ela é muito boa É aquele tipo de leitura Que realmente joga a realidade na sua cara Em determinados momentos A gente está precisando disso Acho que eu sabia um pouco Sobre como as relações sociais no Japão São mais distantes Existe um certo grau de formalidade Que não é observado com tanta frequência Em países ocidentais Naturalmente é uma coisa cultural Mas eu não tinha ideia Que eram tantos virgens de minha idade E realmente somado com a questão Da baixa natalidade do Japão Não sei se é exagero dizer Que o país pode acabar Porque as pessoas não estão mais se relacionando Estão escolhendo não ter filhos Estão escolhendo não se relacionar É uma coisa assim muito grande É um problema muito complexo Eu acabei lendo Ficando muito mal Muito triste Porque vários desses casos Que o Pipoca e Nankin trouxe Nesse trabalho desse mangá Que está incrível Está maravilhoso Está lindo Você fica mal por aquelas pessoas Alguns casos ali são muito tristes Você fica muito mal por eles Ao mesmo tempo que você sente pena deles Você também precisa entender Que existe certa responsabilidade Sobre esses seres humanos Que foram nos apresentados no mangá Pelo estado em que eles se encontram É um assunto muito complexo É um assunto muito triste E é um assunto muito real É um campo sociológico muito vasto Com assuntos pouco explorados Com poucas pesquisas nessa área E ainda assim São assuntos extremamente relevantes Eu terminei o mangá Fiquei pensativa Fiquei reflexiva Eu começava a me perguntar Como é que lida com essa questão Para que essa questão da virgindade Na minha idade Possa ser resolvida Diminuída Não sei qual seria o termo correto Quais são os fatores sociais Que contribuíram Para que se chegasse nesse estágio Tantas pessoas Chegarem na minha idade Sem ter tido contato Com outros seres humanos Não só sexuais Mas aparentemente Eles não conseguem se conectar emocionalmente Com as pessoas Sabe? É uma coisa muito complexa Quais impactos Essa virgindade na minha idade Pode ter Daqui a 5, 10, 20 anos São coisas a serem pensadas São coisas que deveriam estar sendo estudadas Como toda uma cultura Pode ter influência Nesse aspecto Da vida de uma pessoa Isso é incrível Assim É um assunto extremamente complexo E é basicamente isso Que eu tinha para acrescentar Dos adendos Desculpas para vocês Se isso atrapalhou Você poder aproveitar O conteúdo do vídeo Mas eu realmente Não estava me sentindo muito bem Com algumas coisas Que eu falei Nesse vídeo Então eu precisava fazer isso Certo? Fique agora com o resto do vídeo É isso então Fica aqui Super recomendação Virgem depois dos 30 Se você conheça alguém Que não seja muito De ler mangás Sério Dá muito uma chance Para Virgem depois dos 30 É tranquilamente um assunto Que transcende a barreira dos mangás E eu acho que Mesmo que Se você não gosta De mangás Você não gosta Da cultura oriental Você deveria dar uma chance Para Virgem depois dos 30 E é uma leitura sensacional Dei 5 estrelas Para ele No meu perfil Do Goodreads Favoritadíssimo Vai ficar eternamente Da minha estante E é isso Gente por favor Comente aqui embaixo Se você já leu o vídeo E depois dos 30 Deixe o seu like Se você gostou do vídeo E se você tiver algo A acrescentar Algo que você acredita Que eu não falei No vídeo Por favor Sinta-se à vontade Para acrescentar isso também Muito, muito obrigada Por ter assistido até aqui Espero você No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau